e olha só meus amigos como é que ficou a escada legalzinho aqui ó mostrar para você aqui até em cima ó olha só tá um pouco difícil porque eu enchi agora então é isso aqui ó mostrar para vocês como é que ficou tem bastante vida essa escada aí para vocês ver como é que ficou certo o passo a passo como é que faz vai ter todos vai ter uns 5 ou 6 vídeos tá bom agora gente vocês vão ver aqui um depoimento aqui o que é que o patrão achou da escada pois então a gente fez aqui legalzinho e agora o senhor é disso ele vai falar o que é que ele achou da escada assim não da minha pessoa do meu profissionalismo o que é que ele achou a minha pessoa não interessa muito assim a minha a minha pessoa a gente é cheio de falha né mas eu quero que ele fale sobre o meu o que ele achou do serviço Olá amigos boa tarde meu nome é Edson sou inscrito no canal do senhor José Maria tive a felicidade de conhecê-lo como profissional e como pessoa eu tava aqui na minha obra perdido né já tinha trazido alguns profissionais aqui infelizmente eles não achavam uma solução para um problema tão simples que é para um profissional que tem conhecimento o senhor José Maria atendeu a minha solicitação de pronto ele é uma pessoa muito ocupada é uma pessoa que mora a 55 quilômetros daqui não hesitou em vir aqui quis buscar ele em casa ele falou não eu venho de metrô de trem você pega numa estação sempre a postos olha o senhor José Maria trabalhou sexta-feira trabalhou sábado trabalhou domingo trabalhou hoje trouxe a equipe aqui completa para a gente poder dar conta dessa maravilhosa escada ficou com uma passada excelente de 25 a 30 18 de espelho ficou bem concretada foi feito uma boa armação eu nunca mais vou ter problema com escada graças ao senhor José Maria e equipe que realmente fez um excelente trabalho então com o auxílio da internet do youtube eu descobri o senhor José Maria espero que muitos descobram antes de acontecer o que aconteceu comigo aqui eu tive um prejuízo de fazer uma escada demorir essa escada e refazer mas graças a eu fiz o correto agora contratei um profissional que se chama José Maria Lima tá bom gente tudo bem ficou aqui o meu agradecimento muito obrigado beleza torce gente a gente não quer de maneira alguma é como a gente tá aqui tá muito contente assim então assim a gente tá por aí não vou falar que eu vou atender todo mundo porque é só uma pessoa só não tem uma grande equipe trabalho só com uma pessoa hoje foi que ele pediu pra mim trazer uns colegas entendeu a gente trouxe mais mas assim trabalho mais sozinho às vezes e é muito sério porque eu trabalho fazendo manutenção no canto no outro essas probleminha não pego grandes obras por enquanto mas assim se inscreve no canal ativa o sininho gente se um dia esse canal sumir do youtube por alguma coisa a gente não sabe pode acontecer alguma coisa me procura procura o José Maria Lima não vai desistir a gente eu me apaixonei mesmo por esse por esse canal passar dica é uma paixão que eu que eu adquiri então é assim enquanto vocês me aceitar gente eu estarei aí no youtube passando dica pra vocês essa escada aqui gente vai ter muitos vídeos então eu vou montar um passo a passo legal vai ter bastante vídeo pra você tá bom então espero o seu like espero que você se inscreva no canal deus seu joinha aqui o sininho para aparecer todos pra você então ficamos por aqui agradeço primeiramente a deus e agradeço também a confiança do seu edson e de todos que me chama um forte abraço fui tchau tchau parabéns